O Ministério da Educação divulgou o cronograma do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil para 2020. Nós vamos conversar agora com a repórter Selma Dias, que tem as informações. Selma, bom dia. As inscrições começam quando? Oi, Mara. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, as inscrições para o primeiro semestre de 2020 vão de 5 a 12 de fevereiro e serão 100 mil vagas. São duas modalidades de financiamento, o FIES com juros zero para quem tem renda mensal per capita familiar de até 3 salários mínimos e o PFIES, que usa ali recursos de bancos privados ou fundos constitucionais e exige comprovação de renda de até 5 salários mínimos. As inscrições no portal fies.mec.gov.br. Para 2021, as regras também foram alteradas. Para concorrer ao FIES, os estudantes terão de comprovar nota na redação acima de 400 pontos. Hoje, a exigência é não zerar a produção textual. E no caso do PFIES, que usa recursos de bancos privados, o estudante será dispensado do Enem e as inscrições poderão ser feitas em qualquer época do ano sem limitação de renda. É isso, Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Obrigada.